Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje nós vamos continuar a série do jogo de carro 3D aqui no Algodô E esse jogo aqui vai ser pra mobile e o tema do vídeo de hoje é exatamente isso Eu vou colocar aqui o básico pra ele virar mobile e eu vou exportar ele pro meu Android Vou mostrar pra vocês o resultado E antes de tudo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito E lembrando que esse projeto tá lá no meu Patreon, tá? Até esse ponto, ele é de graça, basta você se inscrever na newsletter E eu digo que a partir de agora eu vou adicionar coisas minhas que eu fiz Assets e coisas, muitas coisas Então a partir de agora esse projeto aqui vai ser só para membros pagantes do Patreon, tá? Mas dá pra você acompanhar aqui direitinho no vídeo Vai ser bem rápido, bem simples, prometo que você vai entender Então a partir de agora vale a pena você virar um membro pagante do Patreon Que vai ter bastante coisa aqui do canal pra gente E o preço é bem legal Então sem mais enrolação, vamos lá Primeira coisa, eu preciso passar isso aqui pro meu Android E eu já fiz algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês A primeira coisa, eu mexi na resolução, na window aqui, ó Botei 2400 para 1080, tá? Que é bem perto da resolução mobile Não é Full HD Então eu vou rodar aqui, ó, pra vocês verem E tá vendo? Tem essa faixa preta Porque ele tá mais largo E aí ele vai se ajeitar melhor pra mobile, certo? Mas não mudou nada não, por enquanto tá igual o projeto do Patreon O último E a partir de agora a gente vai mudar Outra coisa, eu alarguei a pista aqui também Mas nada demais E por último, pra quem baixou o projeto e quer acompanhar o canal aqui, ó Eu mudei essa parte, tá? Eu peguei os carros direto aqui, ó Do caminho Usei o path aqui, ó, o resources Porque pra mobile, do jeito que eu fiz no vídeo anterior Ele dá bug, ele não achou o carro Porque ele salva diferente no computador Do Android e do iOS É em outro lugar Então o código que eu fiz só serve pra computador Aí eu refiz e é só isso aqui, tá? Só essa função aqui, ó, tá na tela Se vocês quiserem copiar e colar Essas duas mudanças aqui foi o que eu fiz Do projeto do último vídeo E agora vamos lá pro que interessa Vamos criar aqui, ó Um user interface node, tá? Pode chamar de control UI Mobile Tá? Dá um comand S pra salvar aqui Em, sei lá, cenas Eu vou salvar em teste porque eu já tenho uma, tá? E aí como é um control Vou vir aqui no 2D, ó, tá vendo? E tá aqui o meu control E pro mobile Eu não vou adicionar botões Verdes Que são esses botões aqui, ó Ou esse ou esse Porque pelo meu teste, né? Isso há muito tempo não mudou Eu não consigo apertar dois botões ao mesmo tempo Tá? Eu quero virar pra esquerda e pra direita E acelerar ou abrir cá Então tem multi-touch, tá? E aí o nó específico Que nos possibilita a fazer isso É exatamente esse aqui, ó O touchscreen button Então por isso eu vou utilizar esse E a diferença é Esse touchscreen button Ele é meio chatinho Quando a gente Alarga ou expande a tela Nem todo celular tem exatamente essa proporção Eu coloquei um meio do caminho Tá? Pra acertar o máximo possível Mas aí se a tela, sei lá For mais quadrada Tipo um iPad Ou um tablet Vai dar problema no espaçamento Mas vamos lá Vamos fazer aqui Eu vou adicionar quatro botões desse Esquerda, direita Brecar e acelerar Não vou nem renomear Eu vou fazer o seguinte Eu tenho esses assets aqui, ó Que eu desenhei no Figma Tá? São setinhas E dois pedais Tá? Então eu vou fazer rapidinho aqui, ó Eu vou colocar Então é isso Eu coloquei aqui, ó Texture normal e pressed Pra cada um desses quatro botões E eu vou arrastar na mão Esse aqui é o pedal de aceleração Tá bem? Tá bem clarinho Mas dá pra ver Aqui o pedal de brecar E aqui as setinhas, tá? Vocês podem ligar o grid aqui, ó Pra ficar retinho, ó Colocar um perto do outro aqui Não sei se ficou bom Depois a gente testa E aqui também, ó Coloca mais pra cá Mais pra baixo E aí desliga o grid Pra ficar mais bonito Então esses são meus controles mobile Aí eu vou salvar isso daqui E vou adicionar ele aqui, ó Na minha cena de teste Minha cena de teste Só tem de visual 2D A parte de quilometragem Quantos quilômetros por hora vai estar E eu vou adicionar outro aqui, ó Vem aqui na correntinha Chama Control Ó, esse aqui, ó Tá vendo? Eu já tinha um Vou adicionar Aí apareceu aqui, ó Tá? Quando vai pro 2D Tá as duas Os dois nodes aqui, ó Tá vendo? E aí, falta programar, né? Mas não Não iremos programar nesse vídeo Tá? Por quê? Vou explicar por quê Vamos abrir um carro aqui É... Car Código que eu chamo a Base Car Tá vendo? Vocês podem notar Que a gente utiliza aqui, ó As teclas UI Right E UI Left Tá? Que são os As setinhas aqui do teclado Pra controlar o carro por enquanto Eu vou fazer o seguinte Eu vou utilizar isso daqui Pra eu não programar Esses botões Tá? Se você vier aqui, ó Botão Vou expandir aqui Tem o Action Tá? O Action ele vai simular Uma ação do teclado E isso aqui É ótimo Porque eu consigo fazer o seguinte Esse aqui é a setinha da esquerda Então eu vou colocar aqui, ó UI Left Que é o mesmo nome Na direita Eu vou colocar aqui Que eu coloquei e colei Esse aqui é o Brake O Brake é pra trás É Down Setinha pra baixo E eu vou acelerar o Up Tá? Então eu vou salvar isso daqui, ó Ctrl S Vou dar um Play Vou jogar com o meu carrinho E aqui, ó Consegui apertar, tá vendo? E aqui se eu acelerar Ele acelera Só que o mouse só tem um Então eu vou jogar com a setinha Só pra virar o carro, né? E acelerar com esse aqui E brincar com esse aqui Tá? Ou seja Tá funcionando igual A setinha Não programei E deixei meu jogo já pronto Pra mobile E aí por último Eu vou deixar um bônus Um segredo Que eu fiz De programação É... Aqui no Basecar mesmo Tá? O que eu fiz? Eu copiei Os nossos concorrentes Eu baixei os 5 jogos de carro Pra testar a jogabilidade E eu fui atrás de uma solução Pra um problema Da minha jogabilidade Desse jogo Que é o seguinte Quando o carro tava muito rápido E você virava Que seja um pouquinho Ele virava muito E aí quando você tá muito rápido Quando ele vira muito Ele perde o controle E aí eu fiz essa lógica aqui, ó Chama Handle Steering Speed Tá? Que ele vai lidar Com a velocidade Em relação à direção Então eu fiz aqui Se a velocidade for menor Que um certo limite Que aqui no meu caso é 150 Eu continuo com o valor inicial Do Steering Speed Tá? Isso já tinha no código lá Ó, deixei aqui os valores Eu troquei de volta Pra ficar mais visual Pra vocês Então se ele tiver Devagar Vezes 1 O valor original Ou seja Não muda nada Se ele tiver mais ou menos rápido Vai ser 80% Do valor de virar E aí se ele tiver muito rápido Que é esse else aqui Aí ele vai virar só 60% Do tempo original Vai virar mais devagar ainda Pra não virar o carro E sair descontrolado Tá? E aí vocês podem Brincar com esses valores Eu coloquei constantes Tá? Pra otimizar o código E ficar aqui em cima Tá vendo? E com isso a gente tem o resultado Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou gravar um vídeo agora Aqui com o meu celular Não vai ficar bom Porque eu não tenho várias mãos E aí eu consigo acelerar E virar o carro Tá? E eu consigo acelerar E virar o carro Enquanto eu acelero Tá vendo? E esse é o resultado do jogo Então esse é o resultado Do vídeo de hoje Eu não programei Mas eu fiz o jogo Pra mobile Desculpa aí o improviso E desculpa O tempo que eu fiquei fora Eu fiquei doente pra caramba E sei lá Tirei férias Eu sou Eu tiro muitas férias E é isso aí Se vocês quiserem Apoiar o canal no Patreon Eu vou ter mais frequência aqui Por enquanto não tem ninguém Que me apoie Então por isso Se você quiser e puder Me apoiar lá no Patreon Ajuda bastante E aí você vai ganhar acesso A esse código desse carro Desse jogo de carro Que vai ficar bem legal Bem pronto aí Pra você fazer novas funcionalidades Fazer várias pistas Usar aqui os vídeos do canal Colocar o loading Que tá precisando Mas é isso aí Falei demais Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito Eu acho que você é E até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.